Música Olá, tudo bem? Está no ar o Cobertura Colaborativa, um programa recheado de atitude, arte, educação e cultura. Um programa feito pela comunidade escolar para a comunidade escolar. É um espaço formativo onde professores e estudantes utilizam as tecnologias da informação e da comunicação, objetivando democratizar conhecimentos, saberes, produzir conteúdos críticos e potencializar processos educacionais. E no programa de hoje, nós vamos conferir o primeiro Congresso Baiano de Inovação e Tecnologia na Educação, o Inovatec, uma realização do Instituto Anísio Teixeira e da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Se liga aí! Estamos aqui agora no Instituto Anísio Teixeira, onde está acontecendo o primeiro Congresso de Inovação e Tecnologia na Educação. O Inovatec terá projetos muito bacanas, como o Coabalho. Música Bahia linda que só pra te ver 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 A gente tem medo Da minha posição É muito bom saber que as pessoas estão reconhecendo o nosso trabalho e poder mostrar pra mais pessoas o que a gente faz que a gente desenvolve lá na nossa SEG, Nordeste Amaralina. E isso aqui é mais uma apresentação que a gente faz com prazer, com gosto e mostrar o que a gente está aprendendo lá. Bahia linda que só pra te ver esse projeto no bairro de conscientização para trazer a limpeza para nós mesmos do bairro, entendeu? Então como o Coabales utiliza esses instrumentos, criamos essa campanha para trazer aparatos e conscientização de moradores e vizinhos. Muito importante essa parte educacional, porque o projeto Coabales, que vem já há 5 anos participando de muitos movimentos educacionais, como trabalhando em escola, instituições, e isso valoriza bastante a gente e o nosso bairro, porque traz uma conscientização de que devemos, dependente de morarmos em um bairro periférico, de índice de alta periculosidade, um trabalho como esse é possível em qualquer bairro, em qualquer lugar. Mentores de outros projetos deviam pensar assim, como outros bairros também deviam ter projetos semelhantes a esse, envolvendo música, educação, performance, isso valoriza e muda a característica do bairro, diz estereotipa, né? Ah, que o bairro só tem ladrão, só tem isso e aquilo, coisas maléficas. Não, pelo contrário, o Coabales e acho que tem outros projetos por aí também, que muda essa característica, essa falsa realidade, né? Eu achei uma apresentação maravilhosa, né? Ainda mais vindo da escola pública, é um projeto de música, né? Incentivando as artes, tirando os meninos das ruas, né? Que muitas vezes ficam com o tempo ocioso e aproveitando eles, né? Mostrando o talento que está na periferia e nas escolas públicas. Eles não ensinam apenas a tocar, eles tratam no dia a dia do projeto, com aqueles estudantes, com aqueles jovens que vocês viram assim como vocês, né? Ações que vão contribuir para a melhoria da vida deles, fazendo algo que é relevante, que tem tudo a ver com a nossa terra. Estamos aqui agora nos bastidores da cobertura colaborativa. Vamos falar agora com o Tiago. Boa tarde, Tiago. Qual proveito você tem tirado aqui da cobertura colaborativa? Eu estou aqui como editor de áudio e estou aperfeiçoando cada vez mais as técnicas que eu tenho de edição de vídeo e de áudio também. Obrigada, Tiago. Vamos ficar agora por aqui nos bastidores da cobertura. E eu sou o Tag. Estamos aqui no Inovatec, no Yacht. Vamos ver a galera para saber como é que eles estão usando as redes sociais. É isso que a gente vai lá agora visitar essa galera para ver o que ela está pensando e agindo nessa tecnologia avançada aí, que é a internet. E a gente vai saber como é que você está usando a rede social, viu? Vamos lá. Eu sou o Tag e esse aqui é o meu amigo Raj. Eu queria saber muito sobre a importância de usar as redes sociais, né? Com consciência que hoje a galera é cheia de rede social, cheia de informação. Se a molecada gosta de redes sociais, a rede social tem que vir para a escola. Então, usar as redes sociais é essencial para que consiga melhorar a educação. Então, trazer as redes sociais para a escola, às vezes, é um pouco complicado, porque envolve muita informação que não é do dia a dia do professor, do dia a dia do que o governo quer que se ensine. Plenamente possível trazer Facebook ou Twitter e tudo mais para o dia a dia da sala de aula. E usar com consciência. Não pode usar de qualquer forma. Exatamente por isso, porque nós temos que nos preocupar com o que a escola tem que ensinar e o que as crianças gostam e tem que ver conscientemente o que dá para utilizar. Nada de usar celular em sala de aula, viu? Não, pode utilizar, mas usar com consciência. Valeu, professor. Muito obrigado, professor. Professor, professor. E a gente continua por aqui andando, entendeu? E muita gente mexendo no celular, não é não, Raj. Tu entendeu? Tu entendeu? Não é não, Raj. E muita gente mexendo no celular, não é não, Raj. Essa dúvida, hashtag são as figuras, não é, galera? Mas vamos seguindo aqui com a nossa cobertura colaborativa diretamente do Inovatec, não é, Taiminha? É sim, Raul. Agora você vai conferir a entrevista da estudante Alessandra Viana com o professor Daniel Mil. A lei é com você. Tudo bem, professor? Tudo bem. Prazer. Poderia falar um pouco sobre o tema abordado na palestra e de como o senhor poderia encaixar isso nas realidades das escolas públicas? Claro. Bom, a discussão que eu trouxe para essa palestra foi sobre como incorporar tecnologias em sala de aula na sua relação com a melhoria da qualidade da educação a partir da inserção de tecnologias no processo. Então, basicamente, o argumento que eu trouxe era para dizer como é que inovação pedagógica pode ser conseguida a partir da inovação tecnológica e quais cuidados ter em torno disso aí. Como é que essas tecnologias poderiam ajudar o professor a ensinar melhor, como as crianças e adolescentes poderiam aprender melhor quando a gente utiliza tecnologias e que essas tecnologias não precisam ser tecnologias tão recentes como tecnologias digitais. Pode ser uma tecnologia como a escrita, como o papel, como o audiovisual, a câmera, mesmo que elas não sejam digitais. Isso é importante para não ter a impressão que tecnologia é só aquelas últimas coisas, como realidade virtual, como tecnologia baseada na internet, na rede, nas redes e por aí vai. De que forma o senhor acha que essas tecnologias poderiam ser inseridas nas escolas públicas ou nas escolas de forma em geral? Nós temos acompanhado várias iniciativas para incorporar tecnologias nas escolas públicas, mas algumas delas vêm através de políticas públicas, não das melhores, não muito bem pensadas. Então a gente percebe a inserção, mas essa inserção é inadequada porque, por exemplo, não tem muita preocupação com o estudante, não tem muita preocupação com a realidade da escola, às vezes não tem muita preocupação em trazer o professor para ajudar a formá-lo para a prática pedagógica envolvendo essas tecnologias. Então eu acho que a melhor forma seria pensar em tecnologias que têm mais a ver com o dia a dia da escola, pensar essas tecnologias envolvendo o professor de uma forma mais pedagogicamente preocupada com a formação desse professor e pensar em tecnologias mais relacionadas com a vida do estudante. O que o senhor está achando da nossa cobertura colaborativa do PME, que é do curso de produção de mídias na educação? Eu respeito muito isso. Eu acho muito legal que à medida que você vai fazendo, você vai aprendendo. E vai perdendo a vergonha, vai interagindo, vai convivendo com a tecnologia, tecnologia do microfone, tecnologia da câmera, tecnologia até dos bastidores e isso é importantíssimo para a formação. Boa parte da nossa proposta de formação para a educação à distância interna do nosso grupo acontece dessa forma e a gente que começou a fomentar isso na instituição, eu acho que vocês não vão esquecer, por exemplo, desse momento aqui tão cedo. Exatamente porque estão fazendo, interagindo, fazendo do real. E um pouco do que eu falei na palestra também, que você guarda por mais tempo quando você faz. E fazer para mim artesanalmente assim é essencial, é importante. Daí a importância de formas mais aristotélicas de ensino e aprendizagem, que baseava no artesanato, baseava na interação, no dia a dia. Isso é importante. Acho que vocês... é louvável o grupo que está envolvido, tanto de educadores quanto vocês que estão aprendendo, porque eu acho que é uma das melhores formas de ensinar e aprender. Eu me formei assim e acho que essa é a melhor. Então, pessoal, essa foi a nossa entrevista com o professor Daniel Mil. Muito obrigado, professor, pela participação. Obrigado e parabéns ao grupo. E parabéns pela palestra. Obrigado. Muito bom, Ale. E para você que não quer ficar de fora, não ceda aí. A gente volta já já. E aí, galera, estamos de volta. Este é o Cobertura Colaborativa, um programa que faz parte do processo formativo de produção de mídias na educação, promovido pela Rede Anísio Teixeira e o Instituto Anísio Teixeira. É isso mesmo, Raul. Lembrando para você que todo o processo de formação acontece de forma colaborativa e com o uso de programas e licenças livres. O principal objetivo da cobertura colaborativa é promover de forma ética, crítica e dialógica o uso das tecnologias da informação e da comunicação, tanto pelos estudantes quanto pelos professores da rede pública de ensino. É por aí mesmo, Raul. E agora nós vamos conferir como foi a troca de ideias entre professores sobre inovações tecnológicas na educação? Alessandra Viana, é com você! Como o senhor acha que os professores deveriam levar para a sala de aula a apropriação e a utilização de mídias na educação? Então, as mídias hoje estão acessíveis a quase todo mundo. Com um celular, um pouquinho só de atributos, a gente consegue produzir vídeos, editar, fotografar, produzir áudios. Então, eles têm que servir como objeto de aprendizagem. E o próprio aprendizado do uso dessas tecnologias e, obviamente, do compartilhamento e do compartilhamento responsável via internet e outras formas de compartilhar, isso é um aprendizado para os alunos. Porque hoje a gente não está refém de uma linguagem apenas, da linguagem escrita. O conhecimento circula por muitas linguagens. Então, é imprescindível, é urgente que as escolas todas adotem as tecnologias, as tecnologias de mídia e que os alunos tenham essa oportunidade. Porque, na verdade, eles já fazem isso, fora da sala de aula. Então, se a escola faz isso, ela começa a se conectar mais com a sociedade e vai se tornar mais interessante, os alunos vão se tornar mais engajados. Um pouco mais sobre o prêmio da Rede Educa. O prêmio que a Rede Nise Teixeira ganhou. A Rede Educa, a Rede, é uma revista que trata de tecnologia. Hoje, é uma das mais conceituadas publicações do Brasil, nesse sentido de tecnologias abertas. E a Rede Anise Teixeira concorreu com 500 participantes e foi exitosa em dois projetos, de mídias sociais e no ambiente educacional. Em mídias sociais, concorremos com o blog do Professor Web, e fomos premiados, fomos vencedores. E em relação a ambientes educacionais, com o nosso ambiente educacional Web, e também fomos premiados. Isso reflete um trabalho, a força, a competência e a importância do trabalho que vem sendo realizado pelos educadores da Rede Anise Teixeira. Isso nos deixa muito felizes. É um reconhecimento muito, mas muito bom mesmo. Aqui ao meu lado está a professora Mônia, que vai falar um pouco sobre a expectativa desse evento. Bom dia, professora. Bom dia. Um evento dessa dimensão e magnitude só nos faz perceber a importância do fortalecimento desses diálogos junto à comunidade escolar, ao nosso processo educacional, imbuído da colaboração, da solidariedade, do compartilhamento de mídias educacionais para o fortalecimento desses novos processos educacionais. Estamos aqui agora no quadro Diga Aí. Estamos participando com a Caroline Aguiar, que vai falar um pouco da experiência que ela está exercendo de fotografia aqui nesse evento da cobertura colaborativa no Inovatec. Bom dia, Carol. Fale um pouco dessa experiência que você está tendo na cobertura colaborativa. Bom dia. Essa experiência está sendo muito marcante para mim. Dá um friozinho na barriga, um pouco de nervoso, mas a gente consegue, entendeu? Diga aí, Lucy Carla, como você está se sentindo na produção textual? Então, estou me sentindo bem, até porque é uma coisa que eu gosto de fazer, essa coisa de sair, colher informações e vir e digitar o seu próprio texto. Eu realmente gosto muito de fazer isso. Desde essa é a segunda vez que eu estou participando, na verdade, da cobertura colaborativa. Fiz o ano passado, produção textual, e esse ano estou fazendo novamente. E é aquilo que eu falei, né? Eu gosto de fazer isso, de sair, de ir atrás da informação, trazer, escrever, aquilo que você vai e conversa com as pessoas, esse contato. Então, eu acho importante. E é muito legal, assim, contribui bastante na nossa aprendizagem. Tchau, tchau, tchau. Sobre a cobertura, eu acho que a gente pode falar que foi uma experiência muito boa. Acho que ninguém disse que foi uma experiência boa, porque é uma experiência diferente do que eu já vi, mesmo fazendo o colégio técnico, eu acho que não tem esse nível de comprometimento, não julgando o colégio, mas eu acho que não tem essa parte do audiovisual, a gente não trabalha, a gente trabalha com manutenção, com suporte. Então, acho que foi, no início, foi muito novo. Eu fiquei assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer aqui dentro? Eu não tenho habilidade nenhuma com câmera, eu não sei escrever direito, eu não sei escrever direito. que tá aprendendo essa história. É, aprendendo, não sei nem escrever direito. Modular áudio, o que é isso? Entendeu? Todas as áreas que a gente trabalha aqui dentro, eu acho que foram áreas diversas, mas a gente aprendeu um pouquinho de tudo, eu consegui levar um pouquinho de tudo pra casa, eu consegui chegar em casa, assistir novelas, e dizer assim, nossa, aqui não tô no geral, meu Deus do céu, eu tô aprendendo alguma coisa. Eu também cheguei aqui, não cheguei assim, porque a gente chega assim, não tenho muita expectativa, mas pra mim foi, e mudou bastante, eu acho que não só, porque a gente aprende aqui, tem conceito, mas você aprende princípios, você vai analisar aqui com as pessoas, então eu acho que vai abrir a sua mente pra novas possibilidades, assim, você vê as coisas numa versão diferente. E aí eu fiquei na parte do texto, num caso, velho, eu evoluí muito, meu, a escrita, a criatividade na hora também, peguei várias referências, quando eu sou algum, e a experiência foi mágica, tanto na parte acadêmica, quanto na parte do conhecimento da galera aqui. Onde a gente pode estar participando, todo mundo junto aqui, a não ser somente o gato, e a gente carregar a bagagem, preencher a bagagem com algo construtivo, que a gente tá aprendendo aqui, é que se a gente tivesse um colégio particular, tivesse lá, se acabando pra poder passar o ENEM, essas coisas, não ia ter a oportunidade de que a gente tá agora, por causa da oportunidade que a gente tá aqui dentro dessa sala agora, é pra pessoal da rede estadual. Então, muitos têm esse preconceito de a pessoa de colégio público, não tem muitas oportunidades, não tem capacidade de produzir algo mais. Então, a gente tá sendo a referência de tudo isso, pra passar pra gente. E o bom é que o conhecimento que a gente vai ter aqui, a gente vai passar não somente dentro do colégio, mas que sim pra vida pública. Bom, galera, o programa tá chegando ao fim, mas não pense que acabou, está apenas começando. Se ligue, este programa faz parte do processo colaborativo de produção de mídias na educação, desenvolvido por estudantes e professores da Rede Pública Estadual de Ensino. E é com colaboração de cá e colaboração de lá que nós nos despedimos, não é, Thay? É sim, Raul! Pulto! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal